Ele vai fazer do Acre um lugar melhor pra se viver Governador, tô com você, o povo vai te reeleger É onze pra governador, e o nove nove nem o meu senador A luta não pode parar E só assim vamos vencer, no Vlad isso que eu vou votar Vamos tecla onze e depois só confirmar Ele é o governador que todo mundo gosta Vota onze e volta, e o nove nove e volta E essa sem dúvida nenhuma, é a maior carreata que a gente já participou aqui dentro do Feijó E ele é amigo de Feijó, porque ele é um parceiro nosso Ele é o nosso governador Vamos fazer um trabalho formiguinho Vamos conquistar esse voto indeciso Me ajudem a vencer essas eleições Eu sou Bolsonaro para presidente O MEI precisa ser senador pra nos ajudar lá em Brasília e ajudar o Bolsonaro Para você, o povo vai te reeleger